A tristeza que eu anuncio a morte, infelizmente, de um colega apresentador da nossa TV Alterosa, para quem não sabe, a filiada do SBT em Minas Gerais, já foi uma das melhores afiliadas que o SBT teve, uma televisão admirável, o Stanley Guzman, ele infelizmente foi mais uma vítima da Covid-19. O que impressiona no caso do Stanley é que ele perdeu a vida aí com 49 anos. A gente costuma aqui mostrar tantos casos, como mostramos semana passada, Genival Lacerda, com 89 anos, anos 7, pessoas com mais idade, o Stanley impressionou aí pelos 49 anos, infelizmente, já estava internado já há alguns dias, desde o finalzinho do mês passado. Ele, jornalista e também advogado, estava internado desde a última segunda-feira, chegou a dar entrada na UTI, mas infelizmente não resistiu. Nós recebemos a informação que ele teve infecção secundária, decorrente da Covid-19. Stanley foi diagnosticado na véspera do Ano Novo, em Minas Gerais, ele comandou durante 5 anos, o Alterosa Alerta, tá? Alterosa Alerta, ele comandou durante 5 anos, antes disso ele teve passagem pelo Brasil Urgente, lá de Minas, o Brasil Urgente local, depois seguiu aí para a TV Alterosa, onde comandava na hora do almoço, eu já tive o privilégio de, inclusive, entregar o horário aqui de manhã para o Stanley lá em Minas, porque, para quem não sabe, 7 em ponto, tem geralmente emissora que segue programação local, e a TV Alterosa exibia o Alterosa, porque tem o Alterosa agora, que é do Álvaro Damião, e a Alterosa Alerta, que quem fazia era o Stanley. E tinha duas edições, a primeira, que era de 7 a 8 da manhã, então, eu finalizava aqui 7, rodava a vinheta, eu continuava para São Paulo, e ele seguia para Minas, e depois, no almoço, ele voltava com a segunda edição. Depois de um tempo, ele só continuou comandando a edição do meio-dia. E lamentável, não sei se a gente vai ter autorização aí, se não der tempo hoje, talvez amanhã, de uma última participação que eu fiz neste programa. Eu estive em Minas em 2019, final de 2019, o Carline, nosso diretor de jornalismo lá em Minas, me chamou para um evento de luta, e eu tive o prazer de estar lá ao vivo com o Stanley. Fiz o programa aqui numa sexta de manhã, quando foi no meio-dia, eu já estava lá com ele ao vivo, inclusive, por coincidência, nós estávamos transmitindo na época, a minha participação, foi justamente falando sobre a morte do Gugu, que o enterro acontecia naquela sexta-feira, em que eu participava do programa dele, então a gente falava muito sobre isso, e infelizmente, jamais iríamos imaginar que o Gugu fosse perder a vida, e quem dirá, o Stanley, com 49 anos, comandava o programa, saudável, rapaz. E era um rapaz que apresentava na televisão e fora da televisão, gostava de cuidar do gado, enfim, tinha o sítio dele, tinha as criações dele, e gostava, era um rapaz muito simples, um coração generoso, deu espaço e oportunidade para muita gente talentosa lá em Minas, como o caso do repórter Iago, que sempre envia material aqui para a gente, através lá do conteúdo local e por aí vai. Então, lamentável, vai com Deus, que Deus conforte os corações aí dos amigos, próximos, os nossos colegas da TV Alterosa, que não vai ser fácil, né, seguir para frente, sem antes agora ter, né, a condução do Alterosa Alerta, com o Stanley, que infelizmente perdeu a luta aí para a Covid-19. Lamentável, lamentável, muito triste essa informação, tá vendo, meu povo, 49 anos.